E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso querido Fishing Planet. É um jogo sensacional de pesca esportiva. Estamos aqui apenas no terceiro dia e eu lancei o desafio aí para vocês me acompanharem. Aí eu estar chegando no último nível do jogo, que é o Rio Congo, se eu não estou enganado. Acho que é isso mesmo. Então, vamos lá tentar subir de nível aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Rio Mudwater, que é um lugar que eu amo de paixão mesmo nesse jogo. Não tem aqueles peixes gigantes, mas é um lugar com a pesca muito esportiva. Já vamos comprar a licença aqui. Geral. Não, comprei a base, que eu gastei dinheiro a furo. Que burrice. Gastar dinheiro duas vezes. É, o nosso inventário aqui, eu já estou com o Groove, com o Shed. Eu precisava para pegar o bagre. Deixa eu ver aqui, galera, o que dá para mim fazer. É, aqui não muda muito não. Só se eu tivesse condições de comprar essa daqui, né? Que eu não tenho ainda. Liberou alguma de furocarbono, mas é só na moedinha. Multifilamento. É, essa é de 1,8 kg aqui, né? A resistência dela. Não sei. Acho que eu não vou gastar com isso não, porque não aumenta muita coisa, né? Vamos aqui para o... Caixa, porta-vara. Eu já tenho. Suporte para varinha. Não liberou ainda. Já estou prestes a chegar lá, né? Então vai ser isso aí mesmo, galera. Não vai ter muita coisa. Não esquece de se inscrever no canal aí. Vamos fazer a nossa viagem. O nosso peixe... Ali é 7... 7 kg, né? Deixa eu só ver. Se a gente já tem a opção já... De outro cesto. Tem não. Fieira liberou uma. Também ainda não. Então por enquanto vai ser isso mesmo. Então vamos embora viajar para o Rio Muddy Water. Onde o Eiter, tanto faz. Bom, galera. Então eu sempre gosto de começar a pescar aqui, ó. Porque aqui você pega todo tipo de peixe, tá? Tem ali o local ali do Amia. Tem o Bez. Tem o Bagri. Aqui é muito para pegar o Exus, né? Mas aqui também pega. Tacando para cá. Do lado direito ali do rio. Subindo, né? A sua maré correnteza. A sua maré correnteza. Então vamos lá pescar. Opa! 200 ali. Comecinho é bom, né? Que ele te ajuda com bastante dinheiro. Eu vou aqui nesse cantinho aqui, galera. Já para ver se eu pego um Bez usando essa colher aqui mesmo. Deixar tocar lá no fundo. O que é bom de pescar é quando está no nível mais para frente. A gente consegue comprar aquele Popper. Vamos tentar com a colher estreita. Vou colocar um Shed ali. Para a gente tentar pegar o Amia que está quase na hora dele. 6 horas ali e já começa a bater um Zamiya. Muito bom ali. Deixa eu equipar aqui, galera. Vamos colocar o Shed primeiro. Para a gente tentar. Já pegou. O Shed aqui. O Shed aqui é batata, galera. É pegar e guardar. Boa! Está aí. Black Bass. Nosso primeiro peixinho. Olha, quase pegou aqui, galera. Olha ele ali. Rapaz, mas faltou pouco. E aqui pegar. Hum, escapou de novo. Eu não acredito nisso. Deixa eu tentar aqui pegar uma curvinha. A curvinha é lá do fundo. E vem no Stop em Google. Olha lá. Pegou. Veio pegar bem aqui, galera. O Hill Mother Water é massa. Você consegue ver. Mas eu acho que é um Bess. Pela briga, é um Bess. O que eu curto nesse rio é isso. Essa esportividade dos peixes daqui. Boa! 496 gramas. Vamos ver. Pegou bem aqui. Bem aqui. Olha o Pomoxys de troféu, galera. Esse dá muito... Muito XP experiência. Meu record. 600, né? Lindo peixe. Vamos ver se a gente consegue pegar um Axios Niger aqui desse lado. Vamos ver se você consegue ver o peixe saindo aqui, ó. Dessas plantas aqui. Olha lá. Não falei? Hum... Ele veio aqui. Pegou. Ah! Escapou. Pegou. Vamos ver qual que é. Se é um Axios também briga assim, hein. Vamos ver se é o Vermiculatus. Eu acho que é o Vermiculatus. Não, é o Bess. É um Bess jovem. Um... 2, 3, 2, 3, 4, 2, cor... Se você desaila... ... Então... ... ... pegou pegou e esse é bruto tenho quase certeza que é uma curvinha vamos ver não é não, um BES só está dando BES agora esse horário pegou que fisgada galera sei não se eu vou conseguir tirar esse olha lá é o âmia moçada é o âmia pode esperar que vai demorar para tirar esse vai demorar não pode demorar deixar dar suco boa quase que eu perco ele quase que eu perco ele vem para cá vem no limite da varinha boa 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 deu aquela recolhida boa é corvinha galera eu não estava esperando pegar uma corvinha aqui desse canto aqui mas deu certo então galera esse cantinho aqui pega todos com a vara esportiva e o bagre pega aqui não precisa atacar longe não peixe gato e o bagre vou tirar um âmia para vocês verem como que sai ali também corvinha aí de mais de um quilo galera pode ter certeza para estar essa briga toda eu não consegui trazer ele aqui é isso que eu gosto essa briga bonita que dá vem meu filho vem chega de dar trabalho vem não vem cá vem cá não adianta forçar tem que ser no macete se aumentar a frição ali não vai dar bom está chegando uma hora o bichinho cansa vai dar o último gás dele veio agora veio vamos ver boa galera boa que bela corvina vamos ver uma foto aqui desse bichinho corvina de água doce 1,7 kg meu primeiro grande peixe olha lá pegou pegou ali é um bese pequenininho já vou subir de experiência vamos tentar pegar um exos ninja que vai dar muita pegou já pegou ou é um bese ou é um exos vermiculatus o ninja eu acho que não é não pela briga é um bese não disse está aí nível 6 alcançado boa já liberou umas varinhas melhores a fieira suporte para dar para pescar e pegar tanto o bagre quanto os peixes esportivos os groups de 5 cm os gighead maior olha lá olha quem veio pegar aqui a corvina mas veio bem na beiradinha galera de 1,2 kg está aí pertinho pertinho eita está faltando pegar o âmia galera tem que pegar o âmia para vocês verem esse vídeo ficar com chave de ouro já pegou não é o âmia não está muito fraquinho para ser o âmia opa eu acho que é o âmia galera o âmia ele começa assim ele não dá aquela paulada direta mas ele briga muito depois não é um beze grande um beze de uns 600 gramas nada 457 é que o bicho briga pegou outra corvina outra corvina está dando só corvina agora eu não ligo não galera mas é é aqui galera naquele cantinho ali com grube ou ched pode ficar batendo ali que uma hora vai sair o o o o âmia ele é um peixe assim é mais gostoso de pegar ele por causa da briga que ele que ele proporciona né somente com essas varinhas fracas aqui do que dinheiro e experiência que ele não dá muito não o que dá experiência é ficar pegando esse aqui ó é que eu queria pegar um para ficar completo né pegar peguei pomox peguei bez o esus é só ficar tacando aqui para esse lado das plantas ali que sai agora peguei a corvina e o bagre tem que sacar varinha de boia peixe gato também mas não tem segredo é aqui pertinho jogar 11 no máximo 12 metros e esperar põe a boia aí profundidade de 1,5m ou 2m se preferirem essa vai ser a outra aí de verano em 1,5m para estar dando esse show aí agora vem vem cá minha filha agora cansou a bichinha cansou 1,3kg caraca velha ela dá uma experiência do caramba e a bicha não para até que na mão aqui é brigadora tá aí enchi meu meu cesto e esse foi mais um vídeo galera aqui no Rio Mudwater não vamos parar por aqui no Mudwater quero ver se eu subo pelo menos uns dois níveis aqui vou ficar farmando então é isso aí pessoal vamos ficando por aqui mais um episódio nosso segundo episódio aqui dessa saga para chegar lá no Rio Congo vai demorar vai mas vamos junto caminhando até lá e é isso aí valeu e fui galera não é isso aí Obrigado.